. Acontece que também eu estava tendo a expectativa de uma hora dessas poder tecer comentários sobre coisas que eu leio nos jornais. Não é sempre que essas coisas são legais. Aliás, muitas vezes não são mesmo. Eu continuo me perguntando se o som está muito baixo, se o som está bom. Alguém que quiser falar comigo pode ligar para o meu celular da TIM, que é 0 operadora 14 81 11 82 81. 0 operadora 14 do interior do estado de São Paulo. 811 182 81. Então, bom, eu fiquei chateado com o que aconteceu com uma menina japonesa que despencou de 60 metros em um aparelho irresponsável. Quer dizer, o pobre do aparelho não é irresponsável. Irresponsável é o dono da firma que tem o aparelho de parque de diversão. E hoje eu notei que outros jornais estavam falando do mesmo incidente, que não é um acidente, é alguma coisa praticamente criminosa. Só um momento que tem alguém na linha aqui. Fala. Está ótimo o som, viu? Muito obrigado. Para mim está muito bom. Está legal. Está inclusive com o volume correto, o suficiente? Sim, bom programa. Ah, legal. Obrigado. Muito bom. A gente tem gente que curte e a gente fica curtindo. Mas então eu tive o desprazer de notar que parece que em poucos meses, se eu entendi bem, 13 locais diferentes tiveram acidentes em parques de diversões com sequelas, com mortes. E a gente ficou sabendo, entende que essa garota que pereceu nesse horrível acidente, isso podia ter sido evitado, porque até ela notou que tinha uma das correias. para mim é um crime, quer dizer, então eu não sei, eu estou afim de abrir uma hora dessa, seja na Facebook, seja aqui, seja em algum lugar, seja na Eclusa, uma parte do programa chamado, não sei se você concorda, eu não sei se você concorda, entende que os responsáveis pelo aparelho e pelo parque devem ser realmente responsabilizados judicialmente, e quem for responsável, que o dono foi avisado, a pessoa, devia realmente sofrer severas sanções. Às vezes eu fico pensando, entende, cadeia a pão e água é um pouco de exagero, mas uma dieta rigorosa, entende, sem comunicação, uma porção de livros do Osho e outros autores, e fica lá, e só uma comidinha, e vai ter que ser sustentado por alguém. Ou vai ser por nós, ou vai ser pela família do cara que fez um negócio desse. Não sei se você concorda. Está falando aqui a respeito do excesso de abuso que os brasileiros estão gastando em termos de remédios, principalmente para a cefaleia, a famosa dor de cabeça. Em 2009, os brasileiros gastaram um bilhão e meio com medicamentos para dor de cabeça. Um bilhão e meio. Esse relatório aqui foi feito pela Folha de São Paulo, que agradeço a filha de dignidade do jornal. Então, tem aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, são os quatro que parece que mais são usados e que provocam efeitos colaterais, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tomo... Não é aspirina, como é que chama? Neosaldina, ou genérico, enfim, quando raramente eu tenho dor de cabeça. E por falar em dor de cabeça, que muita gente que eu conheço tem, quando a dor de cabeça é meio crônica, isso em geral pode ser, de acordo comigo e com alguns médicos espiritualistas e alguns métodos espirituais que eu conheço, sinal de mediunidade intermitente. Intermitente é porque de vez em quando ela vem. Uma senhora chamada Adriana, que eu conheci outro dia, ela não sabia o que era mediunidade intermitente, na realidade eu cunhei o título e nem eu sabia o que era, eu tive que improvisar e é meio óbvio. Quando a pessoa não é médium o tempo todo, ela é mediúnica e recebe informações de outras fontes que não apobrem a mente dela, que sabe que a nossa mente é só a pontinha do iceberg. Talvez seja 7% da nossa capacidade total. E a mente consciente é um negócio ínfimo, ínfimo, comparado com todo o resto, todo o resto das nossas paixões, dos nossos ódios, dos nossos desejos, das nossas necessidades e por aí vai. Então, tem muita gente que é mediúnica, quer dizer, que muitas verdades se expressam através delas, e são chamadas pelos espíritas, espíritos, ou estados de espírito. E é bacana notar que diversas e diversas pessoas que têm enxaqueca, têm enxaqueca enquanto não trabalharam sua mediunidade. Eu tinha muita enxaqueca quando eu comecei a frequentar alguns centros de meditação ligados a espiritismo, ligados à igreja do Jorei, ou ligados a entidades mesmo com médiums, umbanda, candomblé, ainda nunca visitei diretamente, mas umbanda sagrada sim. E sinto gratidão, porque na medida que eu pude trabalhar a minha mediunidade, mediunidade não é nada muito fantástico, por exemplo, eu sou o médium também de uma entidade feminina chamada OIA, fora o baluayê, que é o que está na cabeça pelo que consta. E tem diversas pessoas, ou entidades, ou seres que eu mediunizo, alguns espíritos, vamos dizer, que eu gosto deles, eu curto servir de intermediário. O médium significa intermediário, e uma das maneiras intermediárias entre eu e o astral são canções que faço, que na realidade as letras aparecem na minha cabeça, não sou eu exatamente que as faço. Eu estou tentando evitar certos reflexos aqui, vamos ver como é que eu me viro. e eu tenho pessoas por dentro que, tenho entidades por dentro que me dizem a letra, daqui a pouco a música me aparece na cabeça, na realidade eu tenho até vergonha de cobrar direito autoral, mas como não vão pagar para a Júlia, entende, meu mentor espiritual, nem nenhuma das minhas entidades vai poder receber legalmente, sou eu que vou receber, então eu assumo, eu assumo não só a mediunidade como assumo que o meu nome civil é tal, 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 e que eu gravo no Ecade como Anand Taza ou Herman Taza ou que nome que eu tenha legalmente, mas na realidade eu acho que não sou eu que faço essas músicas, não. Então, essa daqui não costumo tocar, chama-se a noite escura da alma. I want to send greetings to the people who are outside of Brazil because there are people who are outside of Brazil listening to this work. Revendo a vida vivida A noite escura da alma A noite alva da aura O fio prateado da luz A luz de todos os povos Amor de todos os fogos A voz se perde nos tempos Ganhar de novo amanhã A luz A luz A luz Além das ilusões A voz Da intuição Além das ilusões Revendo a vida vivida A luz O fio de todos os povos A luz A luz Amor de todos os fogos A vez se perde no tempo Ganhar de novo amanhã A luz A luz A luz Além das ilusões A voz da intuição Além das ilusões Porque tem dia que a gente pensa Como disse o poeta Que a gente não sabe Se a gente viveu ou morreu E eu estava escutando ontem Um mestre chamado Osho Dizendo que Tem medo da morte Quem não vive A melhor maneira de perder o medo de morrer É viver ao máximo Quem vive ao máximo Quem vive ao máximo não tem nem tempo de pensar na morte Porque quando ela vier É até o final de um processo Como aconteceu com ele próprio E com algumas pessoas Pelo mundo afora É você viver tanto Que você vai até exaurindo Vai gastando O seu maná interior Aquilo que você tem para oferecer A carta de tarô Que eu tirei agora há pouco Para vir aqui Para falar com vocês É sharing Que é compartilhar Estou compartilhando Então a melhor maneira A melhor maneira de perder o viciado O medo da morte Agora Deixa eu ver o que está errado aqui Porque tem muita coisa que atrapalha a gente Uma das coisas que atrapalha o brasileiro E eu vejo nisso Olha, eu não sei Eu não estou me conhecendo Eu estou me desconhecendo Eu estou me reconhecendo Sabe o que é reconhecer? Não é que você viu e sabe quem é Reconhecer A palavra já está dizendo tudo É conhecer de novo Eu estou me conhecendo de novo De uma outra maneira Eu estou me tornando realmente um cara bastante radical Eu acho que não existe outra maneira Eu acho que a indústria brasileira Em certos setores da indústria brasileira Nós somos uma sociedade de bandidos e criminosos Na medida que as coisas não funcionam A gente sabe que elas não funcionam Para chegar a um ponto Voltando ao início Infeliz do meu programa de televisão Dessa menina que despencou do Hopi Hari Ou foram 25 metros ou foram 60 Das duas uma Eu li duas informações diferentes É um terrível crime A moça está morta Eu não comprei esses pininhos Nem esse fone de ouvido E nem a peça de conversão Na Holanda ou na Alemanha Na Alemanha eles são realmente Alemanha é muito sisudo na engenharia Comprei no Brasil Nós ainda podemos ficar dizendo Entendem que o que a gente compra no Brasil é porcaria E não é para ser Mas a confusão que eu e vocês Estamos fazendo com as tomadas Desde que andaram mudando E vai mudando E vai mudando E vai mudando É um inferno Isso atrapalha a gente Talvez seja por isso que eu fiz essa Essa canção uns anos atrás Eu faço essa canção com violão Então não sei o que vai sair aqui não Tomara que saia da frente Que me atrapalhe a morena Tomara que seja feita a divina vontade Morena Tomara que seja certo Que o dia é hoje Morena Poxa que beleza viva Que é a natureza Morena Como um cacho de bananas Como cachoeira Morena Como um cacho molhadinho Flor de seus cabelos Morena Como o fogo A luz divina Brilha incandescente Morena E ilumina a noite intensa E acorda a gente Morena Tomara que saia da frente Quem me atrapalha Morena Sai da frente Tomara que seja feita A divina vontade Morena Tomara que chega certo Que o dia é hoje Morena Poxa que beleza viva Que é a natureza Morena Como um cacho de banana Como cachoeira Morena Como um cacho molhadinho Flor de seus cabelos Morena Como um fogo A luz divina Brilha incandescente Morena E ilumina a noite intensa E acorda a gente Morena Como um fogo Que saia da frente Que me atrapalha Morena Tomara que seja feita A divina vontade Morena Tomara que seja feito do que ele é hoje, morena, poxa, que beleza viva que é a natureza, morena. Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, bandido, morena, tomara que saia da frente que me atrapalha, morena, tomara que seja feita a divina vontade, morena, tomara que seja certo que o dia é hoje, morena, poxa, que beleza viva que é a natureza, morena, como cachoeira, morena, como cacho molhadinho, flor de seus cabelos, morena, como fogo a luz divina brilha incandescente, morena, ilumina a noite densa e acorda a gente, morena. Isso é uma canção saniase, uma canção devocional. Eu me apaixonei pelo som das águas do mar, cachoeira Eu me apaixonei pelo som das águas do mar, cachoeira O que já passou, lá se foi É como o som dessas águas O que já passou, lá se foi É como o som das águas E a terra A terra é levada pelo rio O que tem que deixar de trás, eu posso dizer É apenas o som das waters O que tem que deixar de trás, eu posso dizer É apenas o som das waters A terra é levada pelo rio O que tem que deixar de trás, eu posso dizer Eu me apaixonei pelo som das águas do mar Cachoeira O que já passou, lá se foi É como o som dessas águas O que já passou, lá se foi É como o som das águas É como o som das águas do mar E tinha um cara chamado Jesus Que disse que a gente não precisa pensar o dia inteiro em dormir Mas a gente não precisa também pensar o dia inteiro em trabalhar Em ser útil Em ser usado E ele dizia que você pode ser como uma flor Com o vento batendo em você E você não serve pra nada Olha aí Olheia Olha aí os Lírios do campo Eles vivem por si só Não trabalham, não tecem, estão ao relento Ao sabor desse vento Ainda assim são bonitos Mais bonitos que reis, que atrizes, modelo Olhai os lírios do campo Eles vivem por si só Não trabalham, não tecem, estão ao relento Eles vivem assim Sem você e sem mim A menina se enfeita e os põe nos cabelos A menina se enfeita e os põe nos cabelos A menina se enfeita e os põe nos cabelos A menina se enfeita e os põe nos cabelos Olhai os lírios do campo Eles vivem por si só Não trabalham, não tecem, estão ao relento Ao sabor desse vento A menina se enfeita e os põe nos cabelos A menina se enfeita e os põe nos cabelos A menina se enfeita e os põe nos cabelos Mais bonitos que reis, que princesas, modelo Ei, 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 ei Olhai os lírios do campo Eles vivem por si só Não trabalham, não tecem, estão ao relento Eles vivem por si só Não trabalham, não tecem, não tecem, não tecem Sem você e sem mim A menina se enfeita e os põe nos cabelos Idê, 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 idê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Presente de Deus Presente de amor Presente amanhã Presente o depois Presente da terra Presente do céu Pretere o passado E vive o amanhecer Tanta energia Tanta virtude Um corpo, um átomo A nossa explosão O rom Orgão Orgão Transforma-se em gesto De dentro pra fora Explode o meu coração Teve um cara chamado Freud Ele teve um contemporâneo chamado Jung O Freud teve um discípulo Muito obstinado e inteligentésimo Um alemão chamado Wilhelm Reich E o Reich queria por toda a lei Continuar trabalhando com o Freud E o Freud disse a ele Olha, eu não estou afim de trabalhar com você Você tem Menos da metade da minha idade Eu tenho os meus métodos A minha maneira de encarar a vida e o mundo Você tem outra e eu não quero mais trabalhar com você Por favor, segue o seu caminho O Reich ficou inconformado E escreveu uma carta pra ele Dizendo que ele queria encontrar com o Freud Num determinado sábado Às quatro horas da tarde A secretária disse que ele podia vir Que sim, mas Não sabia das consequências do pedido O Freud mandou avisar Não venha que eu não quero trabalhar com você mais E o Reich obstinado, como ele disse Ele foi Bateu na porta O Freud abriu a porta E bateu a porta na cara dele Abriu a janela e falou Eu não quero conversar com você Não sei porque você veio E o Reich disse Eu vim porque estava com vontade de vir De certa forma nós combinamos Porque eu armei com a sua secretária E não adianta você me dizer Que você não quer mais se encontrar Porque sob o meu ponto de vista Eu ainda estava comprometido a vir E eu quero trabalhar com você E o Freud repetiu E eu não quero trabalhar com você Passe muito bem Eu conheci um cara uns anos atrás Chamado J.A. Gaiarsa José Ângelo Gaiarsa E ele tinha algumas ideias Sobre um parque de diversões Não um parque de diversões como esse Que a menina despencou lá de cima Que coisa tantesca Um outro tipo de parque de diversões Que fosse terapêutico E ele sugeriu Olha, pode usar a ideia É minha, mas não tem importância Só que da maneira como eu queria Produzir o parque de diversões terapêutico Ele ficou aborrecido Estava me dando uma carona Mandou eu descer do carro Ele não era um mestre Mas eu era um discípulo Eu desci do carro E a gente nunca mais se falou Não sei o que vai ser feito Desse parque de diversões terapêutico Mas na realidade Depois disso não nos falamos mais Não era realmente uma coisa Que ele quisesse fazer O Reich ficou grato ao Freud E eu fico grato ao Gaiarsa Porque o Reich não poderia ter se tornado um Freudiano Se ele se tornasse um Freudiano A vida dele estava acabada Porque ele tinha muito a oferecer como Reichiano Eu tenho muito a oferecer como Tasa Para ser Gaiarsiano Então eu agradeço ao velhinho Maravilhoso que ele sempre foi Ele deixou o corpo ano passado Agora Essa música que eu estava cantando Presente de Deus Fala indiretamente de orgasmo E fala de orgão Orgão é uma energia que todos nós temos É por isso que estamos vivos Mas acontece que dentre outras coisas Não é que toda energia é sexual Na realidade é a energia mais forte Que a gente tem até em todas as células Do nosso corpo E orgão tem a ver com isso Mas na realidade é o nosso prana Pode chamar de orgão É uma coisa que se para de circular No nosso corpo Nosso corpo morre Nós não morremos Mas no nosso corpo sim Então se a gente puder manter Essa energia circulando A gente vai ficar vivo para sempre É por isso que o Osho diz Entende que a energia sexual Que você tem com uma mulher Um homem que você Uma mulher que você ama Ou um homem que você ama Contanto que tenha amor Esse orgão fica circulando Entre os dois E eles mutuamente vão se ajudando Quer dizer, dá para Na realidade atingir Uma longevidade muito maior Quando duas pessoas se amam E se entendem sexualmente E o orgão faz E o orgão faz